Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Tia Graça, mas antes de iniciar o vídeo, não esqueça de deixar seu like e também pessoal, nos seguir no Instagram, o meu é oficial Tia Graça, o teu velhote? Velhote oficial! E cadê o novote pessoal, que tá aqui também? Qual é o teu novote? Novote oficial! E pessoal, nós estamos aqui com muitos inscritos que vieram prestigiar hoje novamente nosso vídeo. E hoje nós estamos no mundo da batalha no mundo dos blocos! Isso aí! Todo mundo aqui é quadrado, feito de blocos e vocês podem ver que a gente é feito de blocos e de montar, no caso, né? É! Eita, já tá aqui a luta, vou escolher minha arma! Eu botei uma armadilha de urso aqui. Como é que pega a arma? Porque eu escolhi e depois eu... É aqui embaixo, velhote! Embaixo tem uns quadradinhos! E aparecem aqui alguns, ó! Ah, verdade! Não tinha visto! Já vou começar aqui, já vou começar aqui lá lutando! Toma, toma! Olha, toma! 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 Eita! Socorro! Eita, vem isso! Toma! 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 Perdi aqui, meu! Não tô com medo! É! Eu perdi! Eita! Tem gente de Papai Noel, né? O Nicolas tá de Papai Noel! Olha, tem garra de Wolverine! Eu peguei aqui uma espada! Eu peguei um... Aquele do Marretão! Tô com o Marretão aqui! Eita, perdi! Perdi! Perdi, meu! Ixi, eu caí aqui! Eu vou derrotar aqui, ó! Vou pegar! Tá aqui, deixa eu ver quem mais! Pietro! Pietro! Vou derrotar o Pietro! Pega! Ó, aqui, ó! Vou derrotar aqui! Toma! 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 Esse aqui, ó! Derrotei o... Aqui, agora eu não vou derrotar esse aqui! Não, não tem ninguém ainda! Toma! Toma! Eu já derrotei! Tô fugindo aqui, ó! Vou derrotar o Biel! Toma, Biel! É o Biel! Ali, chefe, é a graça! Olha! Olha! Tô derrotando aqui! Tô jogando bomba aqui em mim! Socorro! Vem aí! Tem bomba pra jogar! Aqui, o velhote! Cadê o velhote? Vai, no vote! Vou derrotar o Novote! Pega, no vote! Ai! Ai! Me derrotaram! Não! Ainda tô aqui! Ai! Tô quase me derrotando! Tô quase me derrotando! Tô quase me derrotando! Olha, minha vida! Tá verde ainda! Ó! Quem é isso aqui? Papai, não é o Nicolas! Eita! Eu tô... Eu perdi! Deixa eu levantar agora! Deixa eu escolher aqui uma... Uma nova coisa! Eita! Tô jogando bomba! Eu tenho aqui, ó! Eu derrotei aquela ali! Ai! Derrotei uma! Vou pegar aqui um arco e flecha! Será que é melhor? Ó, o Arthur! O Arthur aqui! Olha, tem muita gente aqui! Eu vou falando os nomes! Fala! Fala aí o nome! Tem a Arielle! Salve, Arielle! O Miguel! Opa, Miguel! Salve, Miguel! Arthur Nicolas! Arthur Nicolas! Salve, Arthur! Salve, Edu Bloques! Tem o... Como é? O Nicolas! Salve, Nicolas! Ih, esse aqui derrotou! Ó, o Edu Bloques perdeu! Salve, Hugo! Salve, Hugo! Tem também o JPK D0! Salve! Salve, JPK! O Léo Gamer! Salve, Léo Gamer! Mãe PH Mineboy! Salve, mãe PH Mineboy! Pegar o verdadeiro! Eu fui pego na armadilha de urso! O PH Mineboy! Que eu tô lutando aqui com ele agora, ó! Ai, PH Mineboy! O Pietro! Salve, Pietro! O Rafael, que é novo aqui! Salve, Rafael! Seja bem-vindo! Aê, perdi! Deixa eu ver aqui! Aí eu vou falando, à medida que for entrando aqui! Tá! Eita, perdi! O Alisson tá me derrotando! Pera aí, que ele vai ter! Deixa eu ver aqui! Toma! Essa aqui! Ah, o Miguel já falei, né? O Miguel é irmão do... Ai, ele me derrotou! Pegar a minha arma aqui, ó! Toma! Derrotou ele agora! Olha! Aqui, isso aqui, ó! Ele tem aqui uma bomba de fogo! Fogo? Eita! Eu não sei! Tô aqui, vamos ver como é que é! Olha o fogão! Olha o fogão! Parece Minecraft, né? É, é verdade! Não tinha percebido! Olha aqui o Nicolas! Vamos ver se é o Nicolas! Vai, Tia Graça! Olha, eu não pensei! O Nicolas tá com a vida amarela! Ai, perdi! E aí, tipo uma marrita! Eita! Olha, tá usando fogo ali! Eita, umas bombas! Ixi, ali, um perdeio, ó! Olha! É do Blox! É do Blox! É do Blox! Eita! Aqui, ó! Tia Graça! Ai! Olha, tá tipo um confete! É da foto! Pessoal, já chegou em dezembro, a gente tinha que colocar o gorro de Natal, lembra? Era pra ter colocado! No próximo vídeo a gente coloca! A gente vê! Deixa eu ver aqui minha arma que eu vou escolher... Esse martelo! Eu perdi, eu perdi muitas vezes! Eu tô aqui com a espada! Eu tô aqui na ponte! Na ponte amarela! Quem quer batalhar comigo, vem pra ponte amarela! Ponte amarela? Lá vai, velho! Eu vou encontrar contigo! Eu tô com... Quem é? Eu tô dominando a ponte! O nome daquela coisa com uma bola com os espinhos... Ah, essa aqui eu tô! Essa aqui eu tô! Essa aqui eu tô! Eu esqueci! Ah, ele me derrotou! Vocês viram que tem uma passagem subterrânea? Me jogaram uma bomba, gente! Eu fui parar longe! Ah, não tem uma passagem subterrânea, mas eu perdi! Quando eu caí, não tem nem... Ah, é só um buraco! Não, essa aqui é melhor! Eita, a gente pode soltar a bomba! Olha, a gente cai aqui! Nossa, tem uma aqui que tá com a mesma parte do meu, quase! Deixa eu ver o que é isso aqui que eu tenho... Estou dando fogo aqui! Eu derrotei tudo! Eu escolhi aqui, deixa eu ver... Ahn... Olha! Esse daqui, picareta! Olha, tô soltando bomba! Tem uma picareta? Tô soltando bomba! Cadê a picareta que eu não vi? Eu peguei uma picareta! Ah, é verdade! Tem passando pra baixo, tem muitas, ó! Deixa eu dar a granada! Toma! Tem esse arco e flecha aqui! Eita, entrei aqui e me escondi... Ai, meu Deus! Tu viu que tem uma garra tipo do Wolverine? Ahn... Aqui, ó! Olha! Olha! A turma aqui em cima de mim! Ei, me derrotaram! Eita! O Miguel, o ratão do chão, o Miguel ainda bateu com... Com o martelo dele! Esse aqui é bom que é de novo! Eita, tem todo mundo com a... Essa aqui é a melhor ou essa aqui, ó? Toma! Vou jogar... A gente recarrega ele, né? Qual? Socorro! Eu tô indo aqui de novo! Vou pegar aqui minha arma aqui... Ah, esse aqui demora... Esse arco e flecha não é muito bom, não! Não, não é! Porque tem que recarregar e demora... Ah, tá! Verdade, verdade! Agora, pessoal, se preparem que eu vou chegar muito forte! Ah, aí eu vou... Mapa! Vou usar o mapa! Quem quer a pá aqui? Socorro! Vou pegar aqui, ó! Esse aqui que eu não sei quem é, esse aqui acho... Ah, não sei quem é panda! Ele tá com a vida... Ixi! Tão caro fogo! Socorro! Socorro! Tem um perseguindo aqui! Olha! Vai, batalha na câmera elástica! Quem vem? Vai me enfrentar aqui! Bora! Ai, me derrotaram! Vocês viram que tem uma hora que sai um confete, né? É quando derrota, né, não? Ixi! É! Sai! Sai da minha câmera elástica! Sai da minha câmera elástica! Eu subi aqui! Eu peguei um canábulo aqui, eu não sei o que que é! Ai, tocou! Aqui! Eu tô presa aqui dentro! Cadê a tia graça? Porque eu não tava com a tia graça! Tô chegando! Deixa eu botar minha arma, peraí! Cadê tu? Lá vai, Novote! 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 Por que a gente me disse que ela tá pegando fogo? Novote! 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 Eu quero... Eu tô chegando a tia graça, tá com a tia verde? Ih, me derrotou essa! Ah! Ixi, eu quase caí aqui nesse buraco! Derrota o Novote! Agora, velhote! Eu tenho aqui! Isso aqui! Derrote o pieta! A Fernanda! Mas a Fernanda tá fortuna! Ah, a Fernanda tá aqui! Cai! Cai! Salve, Fernanda! Fernanda, salve! Perti! Fiquei no chão, todo mundo! Eita! Aí foi todo mundo em cima, né? É! Esse vulcão, será que tem um marrom secreto lá? Bora! Vamos pro vulcão! Bora! Subir! Ô, pessoal! De novo aqui, essa arma aqui é a melhor! Eu quero entrar! Vamos explorar o vulcão, ó! Eu falei pra todos indo pro vulcão! Tem tipo um castelo, né? Onde é o vulcão? Bora lá! Eu tô em cima da passarela assim marrom! É só subir no vulcão! É a gente tomar a lava! Eita! Vamos lá, vamos lá! Tô subindo aqui! Tô subindo! Tô tentando subir! Botar aqui minha arma! Cadê tu, Novote? Eu já tô aqui! A tia já tá na ponte! Já! Eu já nasci aqui em cima da ponte! Ah, tem uma escandalinha, tia Graça! Quase que eu subi no vulcão! Onde é? Eu vou apertar! Vamos ver! Ele tá tendo derrotado aí! Uh! Me derrotaram! Uh! Vamos ver quem consegue escalar o vulcão! Se chegar primeiro, vence lá! Tô tentando mais tempo aqui, tentando me derrotar! Eu perdi aqui de novo! Eita! Eu cheguei numa parte aqui muito difícil! Ó! Tô subindo! Ah! Tia Graça! Eu nasci! Tô soltando esse negócio verde! O que é isso? Cadê? 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 Ih, tu caiu de novo! Caiu no chão! Uh! Eu também! Ah, não! Mas nem que dá pra subir! Mas te levanta! Ah, não dá não! Te levanta! Tem que dar a volta, tia Graça! Ah, pra subir, né? Como é que sobe ali onde vocês estão? Aqui, ó! Tem uma escada! Aqui é a escada, ó! Vem aqui, aqui, Novote! Aqui é a escada, ó! Aqui, né? Ah, é mesmo! Subir aqui é onde tem o Miguel, só que agora pra onde que vai? Agora! Esse Falcon tá destruindo todo mundo! Ai, me destruiu! Esse... Não, é? Não! Ih, caiu de novo aqui! Vamos lá! Acho que é um fácil! Acabei caindo! Olha, tô aqui em cima! Eita! A luta tá... Ih, me derrotaram! A luta aqui tá pesada, rapaz! Será que tem um jeito de conseguir escalar esse bucão? Ih, tô caro fogo! Eu acho que tem! Tem uma parte que eu tô indo, mas só que eu sempre caio! É que eles não deixam a gente chegar! É! Tem uns perigosos aqui! É porque eles são de outros países, eles não entendem o que a gente fala! Ele tá pegando fogo ali! O que é isso? Ô, PH Money Boy! O bote conseguiu! Ah, não dá pra passar, não! Não? A gente tem uma barreira! Ah! Ah, não! Quem quer lutar comigo aqui em cima dessa torre? Vem, velhote! Tem uma bomba ali! PH Money Boy! Vem, velhote! Vem, velhote! Tô lutando com o PH Money Boy! Tô lutando! Ó, que ele tá... Olha! Ele me venceu! Ele me venceu! E chegou aqui o Nicola! Vem pra cá, olha! O PH Money Boy me venceu! Fiat Underline 61! Salve! Salve, Fiat! Eita, que... Tem um tentando me derrotar o velhote ali! Aonde, velhote? Vou te salvar! Rafael me derrotou! Gente, olha onde eu tô! Em cima do muro! Eu virei o saci! Pois é? Ah, eu também! Já fiquei assim! Tem um te seguindo, Tia Graça! É, aqui uma escada, ó! Não me derrotaram! Esqueceram de me derrotar! Eu tô aqui ainda! Olha, eu vou subir pra cá, ó! Tem uma escada! Tem uma escada aqui, não, Fote, ó! Tem um te seguindo, Tia Graça! Eu vou fugindo! Vou esperar a luta aqui! Eu vou proteger a Tia Graça! Vem, vem, não, Fote! Vem pra esse negócio! Tô dominando a torre azul! Quem vai me derrotar? Eu tomei na torre! Tia Graça tá no topo de uma pedra! É aqui, ó! Ó! Novante! Bora derrotar esse, Novante! Bora, Novante! Ih, ele pulou! Ele ficou com medo! Ele fugiu! Volta! Sou aqui o rei da colina! É o Pietro! É o Pietro! É o Pietro! Eu tô aqui, você vai jogar com granada! Me derrotaram! Eu caí lá embaixo! De novo! Ih, me derrotou aqui, o Rafael! Eita, tem uns que são fortes, né? É! Eu acho que é porque tem gente que não são inscritos, né? Como... Ai! O que aconteceu? Aqui explodiu! Explodiu? Tu explodiu, foi! Eita, tem um salve para o Nicolas e a mãe Suellen! Salve, Nicolas e mãe Suellen! A mãe dele, é? É! Ah! Olha, eu vou subir aqui! Ele tem um de azul de asa que ele... Eu acho que ele não é inscrito, ele é muito forte! Ele me derrota rapidinho! Eu vou jogar bomba de fogo aqui, ó! Eu tô de novo aqui, ó! Vem pra cá, Novote! Novote, vem pra cá! Tô indo, Novote! Tô me seguindo! Vem, corre! Eu te ajudo! Eu te ajudo! O que foi? Então eu só tenho uma bomba de fogo! Foi? É, Velhote, vem pra cá! Onde eu tô? Olha, olhando o mar! O oceano aqui! Eita, não tem ninguém me seguindo! Eu tô salva! Eu tô no topo da Torre Azul! Lá vou! Tem alguém de... Paraquedas? Tem alguém de... Tô no topo da Torre Azul! Vamos lá! Onde é a Torre... Ou vem pra cá! Eu tenho aqui o Rafael, que ele tava me derrota! Eu tô sozinha! Eu vou voltar! Ninguém veio lutar comigo aqui! Agora eu vou descer! Quem vai me derrubar dessa torre? Cadê a Torre? Essa torrezinha que tem uma... Ah, tá! Eu tô indo aí! Dá pra ir pela camelástica, dá? Não, dá... Ixi, caí! Agora eu vou levantar! Esse Sony! Esse Sony aqui! Toma! Toma! Ah, me derrotou! Não acredito! Quem te derrotou? Sony M31 alguma coisa! Ele tá derrotando todo mundo! Vai do box! Vai do box! Ele escolheu essa bola com espinhos! É muito boa ela! Que ele tá derrotando todo mundo! É? Vai lá no box! Derrota ele! Derrota ele! Derrotei um! Derrotei um! Derrotei um! Derrotei um! Derrotei um! Derrota o outro! Derrota o outro! Não, o Rafael me derrotou! Eu vou derrotar ele agora! Eita! Derrotei o outro! Dois! 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 Eu pego só o que tem o amarelinho! Três! Três! Não acredito! Três! 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 Derrotei quatro! Eu pego só o que tá com a vida amarela! Ai, que eu sou o desse! Ó! Ô! Me derrotaram! Pô, hoje eu derrotei quatro sem perder, viu? Agora, sabe qual é o segredo, Novote? Qual? A gente pega os que estão com a vida amarela. Agora vamos de novo. Eu quero nascer de novo. Ô, é a mãe PH Mani Boy. Tá perto de mim aqui, caída. Eita, Rafael. O Arthur Nicolas me chamou pra um duelo. Cadê ele? Deixa eu encontrar ele aqui. Novote. Ô, Novote aqui. Matiga, você me ajuda? Ah, eu vou te derrotar. Derrota, Matiga. Mas esse outro aqui também. Ah, derrotei. Derrotei. Eu tô boa de luta agora. Só conta, eu tô me derrota. Nossa! Quando a gente cai assim, a gente cai toda desmangolada. Pronto. Vou voltar, vou voltar. Eu só gosto dessa espada aqui, que é a melhor que tem. Eu derrotando todo mundo aqui, ó. Eu gosto da espada, ó. Ixi! Eu tava querendo pegar a minha espada. Chegaram aqui, me derrotaram. Gente, jogaram uma pedra. Uma pedra gigante. Eu vou jogar essa camela lá. Acho que é hora da batalha. Ó, eu gosto dessa espada. Vem aqui. Ai! Socorro! Eles também jogaram aqui uma granada. É! Derrotei ele! Derrotei o Alisson. Pronto, agora eu vou derrotar a mãe do PH. Eita! Alguém explodiu! Eu fui derrotar um, explodiu e um perdi também. Eu perdi. Gente! Mas é muito danado, né? Perdi. Eu vou subir aqui nessa... Botar aqui minha espada. E eu vou por essa ponte aqui. Essa ponte aqui. Vou lá! Pra luta! Tá chegando! Tem um Biel Games também. Salve, Biel! Eita! Eu vou, sabe o quê? Eu vou de novo pegar aqueles assim. Só os fraquinhos pra eu poder derrotar um bocado. Olha, minha vida já tá amarela. Tem um monte de gente não me seguindo aqui. Olha, esse aqui tá sem arma. Ixi, ele tá com a arma. É o Hugo! Ih, me derrotaram! Eu botei uma armadilha ali. Eu tô atrás do Hugo. Ele não tá vindo. Ele não tá vindo. Forte, a graça. Porque ele é forte. O Biel tá aqui. Biel Games. Vou derrotar ele. Toma, Biel! Toma! O Hugo! O Hugo tá pegando fogo! O Hugo tá pegando fogo! Ixi, explodiu! Ele explode e a gente perde. Dá um novo voto agora. Dá um novo voto. Eita, eu perdi! Ai! Ó, de novo. Eu vou... Vou descer aqui. Epa! Eu pula, eu caio. Me derrotaram. Foram dois contra mim. Ei, Novote, vamos lá. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, Novote. Vem, velhote! É o Ansto 456P. Também entrou. Ô, salve, Alison! Cadê o Pedro? Olha, o da Elf. É a Arielle, né? É. Olha, o Nicolas. O Nicolas, o Chará do Velhote! Ele tá todo papai do Velhote. Chará do Velhote? Como assim? Era com a roupa, mas agora ele tá amado. Ah, eu vou ter o meu nome. O Nicolas até esqueceu. Que o Pietro... Ô, o Velhote! Ô, o Velhote! Ai, o Velhote! Dessa torrezinha aqui. Ô, me derrotaram, gente. Qual será que é o melhor? Será que tem... Quem que vai ser o melhor? Eita, o Alisson tá perdendo o fogo. Tem umas armas que elas são mais rápidas, tipo assim, pra dar vários ataques ao mesmo tempo. É? É uma espada que eu gosto, que é a melhor que eu acho. É, porque tem umas que tu usa aí, tem que esperar um tempinho. Vixe! Esse aqui... O Edu Blocks me derrotou. Aí o Nicolas chegou. Vixe, minha cabeça ficou de mola. De mola de novo? É. Deixa eu ver aqui. Vou esperar o... Vou esperar o pessoal lá em cima da torre. Jogaram uma granada aqui. Aqui. Eita, eu pulei aqui embaixo, tô procurando alguém. Tá. Eu vou procurar só os amarelinhos. Ah, tem isso. O Alisson tá querendo derrota, mas vou derrotar ele. O PH é uma de dois. Você sabe o que dá pra correr com shift? Hã? Derrotei! Derrotei! Ô, Biel! Ô, Biel! E uma pedra, como é que eles fazem? É! Essa pedra caiu. Do réu é uma torre azul. Quem quer vir? Eita, o Hugo. O Hugo, eu não quero acordo com o Hugo. O Hugo é muito forte. Velhote, eu não te enfrentei ainda. Só uma vezinha de fora. Eu tô na torre azul aqui. Eu joguei uma... Eu joguei um fogo no Hugo. Ganhei, tinha graça. Ganhou! Eu perdi aqui. Eu e o PH muito bom. Olha aqui, ó. Perdeu. Eu pegar... Deixa eu ver. Eu vou ver outra aqui. Vou ver aqui uma... Eita! Será que essa aqui é boa? Deixa eu ver. Vou jogar a Fire Bomb daqui. Ah! A Fire Bomb é boa. Ai, eu joguei a Fire Bomb. Tá me pegando fogo aqui. Não acredito. Ai, tu pegou fogo também. Foi! Eita, agora eu tô com a espada aqui. A Fire Bomb tá pegando fogo. Ó, o... A Ilan, a Ilan. Entrou. Salve, Ilan. Eu quero ver quem é que vai me enfrentar agora que eu tô com uma arma. Agora eu vou ver a Tia Graça. Cadê a Tia Graça? Onde ela tá? Aqui, ó. Só tem uma bomba de fogo. Miguel Patrício chegou. É, velhote! Tu tá atrás de ti, velhote! Salve! Salve! Eu tô atrás do velhote! Cadê a Tia Graça? Tu tá atrás de ti! Ai! Tá aqui! Uma loucura! Tá loucura! Vou embora! Vou embora daqui! Tchau! Existe no moelo! Qual é a Tia Graça? Eu quero encontrar o Davi da Amarelinha aqui, o Nicolas! Ih, já tô pegando o fogo! Ih, me tocaram fogo! Aqui o Lu não vai escapar, não! Peguei fogo! Oh, perdi! Volta aqui! Derrotei! Eita, o Rafael! A ver que eu tô caída no chão, ainda bate! Ô, nossa, é de novo! A mãe do PH tá pegando fogo! É, agora eu peguei fogo! Toma, Novote! Toma, Novote! Ai, tocou! Eixi! Eu caí, eu pulei lá de cima, aí eu caio! Vou botar aqui minha arma logo, deixa eu ir aqui! Quem é? Quem é? Cadê a luta louca? Vou pegar isso aqui, hein? Eita, lá vi! Lá vi o bode! Eu vou ser corajosa! Não, eu vou pegar isso! Peguei fogo! Demora demais pra acertar isso aqui! Qual? Oxi! Gente, o Arthur acertou só uma, me derrotou logo! Mas sabia que se tu acertar só uma com arco e flecha, tu já derrota! E aí, qual é a arma mais potente, hein? É, tem que ter muita mira boa! E aí... Vamos pra ficar, sabe o que? De longe, é só mirando assim! Deixa eu ver essa arma aqui dupla! Eu vou fazer isso agora, vou pegar esse arco e flecha! Eu tô com arma dupla nas duas mãos! Essas pedras... Não vote, não vote, não vote, não vote, vou te derrotar! Deixa eu usar aqui minha arco e flecha pra derrotar! E aí, ó... O Biel Gain tá... Eita, aquele ali é forte! Ei, tô com a arma! Tô com a arma dupla! Isso aqui, tá a Bárbara ali! Eu vou pegar o arco e flecha agora! Pra testar o que o Velasco falou! Eu vou tentar aqui, lá vai! Ei! Ele tá correndo com medo de medo do Blox! Mas qual é o dos? É do Blox! Eu peguei um aqui, eu tô testando! Eu tô lutando com quem aparece na frente! Ai, tô derrotado pelo Biel! A tia Graça aí! Tá linda, deixa eu ver o que tá lá! Biel! Vou derrotar o Biel! Vou derrotar o Biel! Eita! Deixa eu testar agora minha vida com o arco! Eita, peguei fogo! Peguei fogo, socorro! Socorro, socorro! Peguei fogo! Eita! Ah, isso aqui é muito tempo e demorou muito pra recarregar, né? Lá vai, lá vai, lá vai! Eita, perdi! O Ito Atleta também entrou! Salve, Ito! E também o Prozinho 444! Salve, Prozinho! Vou tentar acertar não ali que tá lá em cima, bora ver! Ai, ai, ai! Deixa eu testar agora minha vida! Não, não é de uma vez só, não! Acertei! Derrotei o Arthur! De uma vez! Eita, isso aqui! Ai! Ai, derrotei o... Derrotei sabe quem? O Ito Atleta! Primeiro... O Ito Atleta? É. É Ito Atleta, não é não? Como? Ito Atleta, sei lá. Agora essa arma que eu peguei aqui, ela demora muito! Socorro! Ele tava fugindo! Vou acertar o PH! Ó, caiu um negócio ali, gente! Do céu! O que foi? É uma bola! É aquela caixa ali, cheia de coisa, não sei o que que é aquilo! Ih, jogaram uma grana! É mesmo, tem uma caixa! Essa minha arma aqui não é boa não, ela demora muito! Eu tô jogando flecha aqui nas pessoas que tá ali um monte de gente! Opa, derrotei outro! Esse aqui tá nascendo agora, o PH! Eita, esse aqui dele... Epa! Outro perde! Vou rodar uma flecha aqui! Ah, achei muito difícil de acertar! Eu tô tentando acertar, vou acertar na mãe do PH! Eita, não! Tem um aqui! Eita, pegando fogo! Socorro! Peguei fogo! Peguei fogo! Eu fui atrás e peguei fogo! Eu vou jogar ali no vídeo! Pessoal, vamos para a batalha final! Agora vai ser a última partida! Deixa eu pegar aqui uma arma aqui bem... Deixa eu ver... Onde vai ser? Aqui! Aqui mesmo! Aqui mesmo! Olha o turma de mira! Eu vi a Tia Graça ali! Ah, lá naquela torre que tem um monte de escada! Então vambora! Quero acertar no robote! Socorro! Vamos fugir! Quero me pegar! Socorro! Quero me pegar! Vambora pra torre! Vambora pra torre! Ele achou meu esconderijo! Acharam meu esconderijo! Ah, me derrotaram! Vou botar aqui na sete de novo na batalha final! Ixi! Olha aqui, ó! Pera aí! Eita, gente! O que é aquilo? Socorro! Socorro! O que foi, Novote? Novote! Eu vi um negócio tão estranho! Me acharam! Eu perdi! Ei, vambora aqui! Tem gente atrás de mim! Socorro! Socorro! Cheguei! Agora pra comandar aqui, ó! Eu caí! Ele vai me derrotar! Socorro! Ou eu caí! Ele me pegou! Caída! Olha o Hugo! O Hugo é terrível! Pessoal, deixa eu dar certo! Agora eu vou pegar mais um, ó! Batalha final, bora! Vambora! Bator! Cadê vocês? Ah, eu tô aqui em cima, ó! Deixe o muro! Aqui no muro! Vem pro muro! Não tem essa torre aqui mais? Tô chegando, tô chegando! Ó! Em cima do muro! Quem que tá aqui já... Pra batalha final agora! Vixe! Ai! Socorro! Ai, eu caí! O Ito Atleta já tá aqui! Eu tô... O Ito Atleta já tá aqui! Ai, ele tá atrás de mim! Uh! Me derrotou! Ele veio se vingar de mim! Yasmin Games entrou no serviço! Ela entrou no final já, mas... Salve pra ela! Salve, Yasmin! Salve, Yasmin! Ai, socorro! Pessoal, vamos encerrar agora! Tô aqui! Vamos alguém pra lutar comigo! Vai encerrar! Vem aqui na foto, velhote! Eu tô aqui em cima nessa parte branca! Aqui, velhote! Sobe aqui, ó! Tô perto de ti! Vem aqui! Aqui nessa parte mais em cima! Mais um pulo! Kim, tô aqui com a Tia Graça! Tia Graça, bora! Batalha final agora! Eu e Tu, bora! Bora! Ha! 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 Olha! Toma, velhote! Toma, velhote! Toma, velhote! A Tia Graça foi derrotada! Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa Batalha Maluca no Mundo dos Blocos! Se você gostou, deixa o seu like! Se você não é inscrito no canal da Tia Graça, se inscreva, ativa o sininho e até o próximo vídeo! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, inscritos! Tchau!